Eu não vou chamar de chico Eu não sei quem é lomba Eu não sei quem é lomba É lomba É lomba É lomba E aí Oi Eu não, eu paro Ei, distancou É lomba Gosto que nem, amor Só porque o cara fez uma besteirinha Só porque o cara fez uma besteirinha De passar no sinal fechado Igor Peraí, bicho Tá, é que eu vou ter que devagar, né É, bai Ei, bora Bora Anei o carai No dia que eu fizer isso vai começar a chover, bai Ei, bai Ei, bai Olha aí Olha aí Olha aí Você vai tirar a mão aí, seu filho Olha aí Olha aí Olha aí, outro lado lá Olha aí Olha aí, rapazinha Vamos lá Vamos lá Comboio do carai Ei, bai Que comboio do carai Pirreira 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 É melhor que eu Pirreira É melhor que eu Porra, tio Onde que vai, velho Mano, que fila da puta Tá porra Eita carai Essas porra é doida, mano Cara, puxa de lado, de cabeça pra baixo E eu aqui na merda sem poder dar grau, bai E eu sei nem poder andar direito Salve, 7HRQ Salve, caralho Salve, doido Tem alguém que rebocou o login na frente, ó Tá tudo pra andar direito não, pô Se eu reduzir a marcha, você sabe como ela fica Aí, velho Porra Vai, tá passando, velho Tá muito ruim, pô, quando eu boto Quando eu boto na outra, ela fica passando Lucas fez merda Zoada do garai Olha lá o grau Olha a molecada do grau Que era? Ah, meu Deus Não, na verdade, o canal é dele, pô Diga da MTB lá Eita Você pode dar grau, boto Eita Parece que tem mais bike do que carro Eita Eita Mecânico ou entrado com aquele dali, ó Essa bike verde aí Acho que é mecânico Porra, olha o outro bicho Be ok Be ok Eu ia colocar ontem a pastilha, mas tava fechado O tio lá cantando Eu ia colocar hoje, eu tô pedindo lá em casa, mas... Você ia fazer o quê? Eu ia colocar hoje, mas eu lembrei que já era fechado Ah, é Também, não? Já é domingo Os caras estão invadindo a jaqueira, mano O que é 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 Água fria Manda um salve aí, manda um salve aí